Olá, irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Saudade de todos, viu? Esperamos em breve estar juntos novamente na nossa igreja. Mas vamos para a aula de hoje? Na semana passada, estive olhando aqui, nós estudamos que o justo viveria e vive pela fé. Estudamos o texto de Gálatas 3. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo para a gente que só a fé basta, né? Estamos livres da lei, estamos livres de tudo aquilo que nos impede, que precisamos ter mesmo, é a fé. E dando continuidade, hoje, o texto de Gálatas 4, o autor traz para a gente o seguinte tema, a nova condição do salvo. Tá bom? Então vamos lá, vamos explorar o máximo que a gente puder dessa lição, para que possamos ser edificados pela palavra de Deus. Então, no primeiro tópico da nossa lição de hoje, tem o texto de Gálatas 4, peço que os irmãos deixem as Bíblias abertas. Gálatas 4, 4 diz assim, ó. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, nesse primeiro tema que vamos estudar agora, da nossa revista, nós vemos que houve toda uma preparação em questão geográfica, em questão secular, aqui no lugar que vivemos. Cristo não veio por acaso. Deus vem preparando a história do ser humano lá desde Adão, desde Abraão. Somos descendentes de Abraão, assim a gente aprende com a palavra de Deus. Então, Deus vem traçando a história desde o início, para que, num tempo determinado por Ele, Cristo fosse inserido na história. Para quê? Para que a nossa nova condição possesse fazer parte. Qual que é essa nova condição? A condição de ter a salvação. A condição de ter os pecados perdoados. Então, Deus, por amor, Ele vem preparando toda a história. O nosso autor diz assim na revista, acompanhe. Deus, soberano, preparou o mundo para o advento do Messias. Que Messias é esse? Cristo Jesus. Era o tempo perfeito de Deus. Os romanos, em suas conquistas, construíram boas estradas, ligando cidades. Era a plenitude dos tempos. Então, Deus permitiu, de alguma forma, que o mundo evoluísse nessa época. Deus permitiu que houvesse evolução, que houvesse estudo. Sabemos aqui que tinha muitos doutores, doutores da lei. Nós vemos aqui pelas leituras. Então, o mundo, nesse contexto de época, para a sua época, estava bem evoluído. E foi esse tempo escolhido por Deus que Jesus viria. Então, Deus cuidou de tudo. Deus preparou tudo. A vinda do Messias não foi algo que aconteceu simplesmente. Não. Foi tudo preparado por Deus. Continuando aí, para a gente seguir a linha da revista, um pouco mais embaixo, diz assim, o nosso autor. Deus é o dono, o senhor de toda a história. Não determina, mas dirige a história. Pode e intervém nela. Então, Deus não é o criador da história. Ele está além disso. Ele é o autor. Ele intervém. Ele muda a história. Se ele quiser, ele muda. Então, essa ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui aos Gálatas, é essa. Que foi tudo preparado por ele. Foi tudo desenhado por ele. E isso nos dá o quê? Segurança. Isso nos dá o quê? Esperança. Porque é esse Deus que nos cuida. É esse Deus que está conosco. Apesar de tudo que estamos passando, esse Deus continua conosco. Ele continua escrevendo a nossa história. E só ele vai determinar o fim dessa história. Então, que possamos ter a fé e a esperança e essa nova condição de um Deus que desenha a nossa história. Partindo para o segundo tópico, lá em Gálatas 4, 6, diz assim, E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O autor diz assim na nossa revista, O Espírito de seu Filho é mais uma referência ao Espírito Santo. É um dos tributos que o Espírito recebe nas Escrituras, no coração, ou seja, no interior, no mais profundo do nosso ser. O Espírito atua no âmago da vida, no centro da nossa vontade. É o selo, é a garantia da nossa salvação. Foi dada por Deus, é um presente de Deus para nós. É o dom do Espírito em nossa vida, porque fomos feitos filhos. então nós temos um selo. A palavra de Deus ela garante para a gente um selo. Então Deus ele se preocupou com tudo isso. Então a vinda do Messias sela esse pacto de Deus conosco. Esse cuidado, esse zelo. E ele nos dá o Espírito dele. Então a partir do momento que o Espírito mora no coração da gente, nós mudamos. nós deixamos de ser aquele ser humano pecaminoso, aquele ser pecaminoso e passamos a ter as mesmas virtudes de Deus. Deus ele nos ensina através da palavra dele. Claro, temos que estar abertos a essas mudanças. Isso nos coloca na posição de cristãos. O cristão ele tem que estar disposto a mudar, a mudar de opinião, a mudar de lado. Por quê? Porque é o Espírito que nos leva. Se estivermos fechados para o Espírito de Deus, Deus não age na nossa vida. E nós temos a garantia, a palavra de Deus nos garante que somos filhos. E por tudo isso, nós somos salvos. Porque nós somos filhos através de Cristo Jesus que é o que vamos ver agora. No texto de Gálatas 4, lá de 1 a 7, ele vai falar para a gente que nós somos filhos por herança. Então, a herança, o autor traz aqui para a gente, herança, ela pode ser entendida como aquilo que nos é transmitido por heretiridade ou não. É aquilo que recebemos sem que tenhamos tido alguma participação de posse. Ou seja, só para a gente desenhar um pouco melhor. Vamos lá em Abraão. De Abraão veio o Messias de Deus. Somos descendentes espirituais de Abraão. E em Cristo fomos feitos herdeiros. Então, vocês veem, o plano de salvação em Cristo nos faz herdeiros de Deus. Olha que maravilha! E co-herdeiros com Cristo. Nossa herança não é por questões consanguíneas, nem tampouco pela prática da religião histórica dos judeus, mas sim por Cristo Jesus. Então, através de Cristo, através da nossa conversão a Cristo, da nossa mudança de vida, nós nos tornamos herança. Nós temos Deus, essa garantia, esse selo. Isso nos completa e nos dá essa nova condição. Qual que é essa nova condição? A condição de ser salvo. Salvo por um Deus que vem cuidando desde o início até aqui. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Mais um tópico. A condição de um filho promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. Não vai dar tempo de ler, mas depois vocês acompanhem na Bíblia, está lá em Gálatas 4, versículos 8 e 9. Não é somente saber que, não é somente saber quem Deus é, quem Ele é. não é saber de sua existência ou que é muito bom, mas é o conhecimento diferenciado. Antes era uma vida de ignorância espiritual, mas agora a nossa posição como salvo indica que existe algo relevante. Somos conhecidos de Deus e o conhecemos. Se conhecemos Deus, é porque Ele nos conheceu primeiro. É o conhecimento que Deus tem de nós que gera conhecimento que se pode ter dEle. Agora nós conhecemos a Deus. Então, não tem mais porquê ficarmos ligados na vida mundana, na vida do pecado. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo quer trazer aqui para a gente. Não tem mais porquê as coisas velhas. Lembra lá? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. então nós somos novas criaturas. Por quê? Porque agora temos o Cristo, temos a salvação. Então, essa é a ideia central dessa lição, que possamos refletir dentro disso. O nosso autor fala um pouquinho mais, ele fala assim, nosso conhecimento de vida com o Pai é em função de conhecermos Jesus, porque ver Jesus é ver ao Pai. Lembram? Ninguém vai ao Pai se não pelo Filho. Então, quanto mais conhecermos a Jesus, mais conheceremos a Deus. Então, a importância do Evangelho na nossa vida, que o Evangelho ele dá para a gente a intimidade, para com Deus, para com Jesus e para com Deus. Então, que possamos refletir dentro desse aspecto e que o Evangelho ele seja real na nossa vida. É a ideia que Paulo está trazendo aqui, para esta igreja. E concluindo, não tem mais como a gente se estender, eu vou ler a conclusão da nossa revista, tá bom? Se quiserem acompanhar. A condição do salvo é inegociável e imperdível. Ninguém, nem mesmo o anjo do céu pode mudar a nossa nova condição de salvo. Filhos de Deus em Cristo Jesus, os gálatas precisavam saber disso. Então, era o momento para refletirem. Viviam numa nova situação e não podiam dar um passo para trás. Não poderiam buscar o que já havia passado, por melhor que tenha sido a lei, mas agora era a graça que lhes havia proporcionado se tornarem filhos da promessa. Como viver? Ele pergunta para a gente, como viver esta nova condição de salvo? como desfrutar de tudo isso? Aí ele fala assim para a gente, primeiro, com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Temos que agradecer todos os dias. Dois, sempre crescendo na graça do Senhor, sempre lendo a palavra, sempre orando, sempre participando dos cultos, sempre participando dos trabalhos da igreja. Tudo isso nos vai fazer crescer na graça do Senhor Jesus. Três, vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Lembra aí, quem já é pai, quem já é mãe, às vezes filho faz coisa errada, nós sabemos de tudo isso, e às vezes levamos umas broncas, com Deus é a mesma coisa, temos que respeitar ele como nosso Senhor, como nosso pai, deixar de fazer coisas erradas, porque eu não quero a bronca de Deus não, é dura a bronca de Deus. e quatro, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas, que é o foco central do cristão, é levar as boas novas, é levar o Evangelho para todos. Irmãos, eu agradeço que possamos refletir nessa aula, a próxima aula vai falar sobre a liberdade cristã, também vai ser uma aula muito boa e muito gostosa. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Tchau. Tchau.